Música Uh! Opa! Beleza, motalveiros, motalveiros da nossa League of Shadows! Sejam bem-vindos, galera, ao segundo vídeo dessa quinta Pokémon! E galera, hoje eu quero mostrar um deck pra vocês que eu achei fantástico, cara! Um deckzinho muito foda, tá? Esse aqui, galera, é um deck que eu conheci através do Tech... The Top Cut, né? Muitos de vocês devem conhecer o canal do cara lá nos Estados Unidos. E cara, eu fiz o seguinte, cara. Eu olhei a deck list, gostei do que o cara fez. E assim, lá, galera, ele mostra o deck com o Tropical Beat. E muitos de nós não temos Tropical Beat. Então eu quis fazer pra vocês montar um deck substituindo Tropical Beat. Ele usou três Tropical Beat lá. Então eu fiz algumas alterações aqui que eu achei que valesse muito a pena. Tá bom? Bom, galera, então... Eita, porra, já morreu. Ah, não. Ai, beleza. Vamos ao deck list, depois a estratégia, batalha e conclusão desse deck aqui. Beleza? Deck list, então, galera. Vamos utilizar três... O Trapish... 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 Alguma coisa aqui. Vamos utilizar um Vibrava, tá? Ele Vibrava, ele Vibrava. Gente nervosa. Tudo bem. Ai, que piada besta. Bom, ó. Utilizamos agora, galera, três Flygon. Certo? Beleza. Agora terminamos aqui toda a evolução. Agora, galera, vamos utilizar três Shelmets. Vamos utilizar três Asselgor, dois Duskull, dois Duskull, North Shine pra ostentar, um Mewtwo, certo? Eu não tenho o Fuad pra ostentar, então eu chorei. É... Tenho aqui duas bicicletas, três... Agora só treino aí, galera. Duas bicicletas, três Ultra... Nível... Pokéball de nível, né? E tudo mais. Vamos utilizar, galera, quatro Harry Kane. Eu tenho duas aqui, mas tem mais duas aqui embaixo, como vocês estão a ver. Então, são quatro ao total. Um Doss Machine, um Evossoda, um Martelo Avançado. Vamos utilizar um Palped, dois Mac Potions, Max Potion. Vamos utilizar um Sacred Ash. Vamos utilizar dois Megafones do Capeta do Aromba. Tá, douta? E o que eu acabei de falar que eu nem sei. Um Switch, três Ultra Ball. Suportes, galera. Um Corvius, um Lissandre, quatro Ennis, três Juniper e quatro Skylar, tá? Ferramentas Pokémon, apenas três Flutstone. E energia, galera, só quatro Double Ennage. Ou seja, dá pra ver que a gente vai bater só com Mewtwo, se for necessário. Ou então com a Selva, né? Bom, galera, agora vamos à estratégia do deck, beleza? Bom, a evolução do Trampage, galera. Ele em si não faz porcaria nenhuma, né? A evolução dele que faz. Bom, mas, galera, qual que é o Pokémon preferencial pra você começar o jogo? É esse aqui, tá? O Trampage. É o melhor, galera. Agora, se você começar com o Shell Match e ele, aí é delícia, mano. Aí é quase jogo ganho já, tá bom? Até o Dusknell também. Só que quem você vai colocar na frente, galera, é o Trampage. A não ser que você vê que na sua mão você já consiga evoluir o Alcego, já com Double Ennage, bater e tudo mais. Mas cuidado, né? Cuidado pra não bater com o Alcego, que sem Pokémon no banco você vai perder o jogo. Mas eu vou te falar o porquê. Vamos lá, galera. Vamos ao Flygon. O que que ele faz? Primeiro, tem 140 de vida, mas a habilidade dele que é o bacana. Cara, toda vez, durante... Entre os turnos, tá? Entre os turnos. Quando você passar e o seu adversário também passar, você vai colocar no... Se esse aqui, no caso, fosse o Pokémon ativo, você vai colocar um marcador de danos para cada Pokémon do seu oponente, tá? Então, entre os turnos, tá? Você não vai clicar na habilidade para não fazer, não. É automático. Passou o turno, fica lá com o marcador de dano, beleza? Em todos os Pokémons do seu adversário, contanto que o Flygon seja seu ativo, beleza? Bom, galera, aí tá beleza até então. Bom, Shell Match não é grande coisa, mas o Asselgor é o bacana. Por quê? Com o ataque de baixo aqui, ó, com o Double Ennage, ele bate 50. E tem a habilidade que é o seguinte, esse ataque. O Pokémon, né, defensor que levou o ataque, ele vai ficar paralisado e envenenado, tá? Só que aí o Asselgor, galera, ele volta para o deck, tá? O Shell Match e o Asselgor, a Double Ennage e qualquer ferramenta Pokémon que estiver anexada a ele, beleza? Volta tudo para o deck. Ou seja, se ele voltar para o deck, você vai colocar outro Pokémon no ativo, certo? Aí você vai colocar o Flygon, galera. Porque o que acontece? Quando você bater 50, na verdade, com o Flygon, você vai causar ainda 60. Porque antes de passar o turno, você tem que pôr um Pokémon na frente. Quando pôr o Pokémon na frente, aí a habilidade do Flygon entra em jogo. Então, 60 no ativo e 10, né, no caso, para cada Pokémon que estiver ali no banco, beleza? Aí, galera, você vai... Cara, você vai atacar Pokémon aleatório, vai causar muito dano. Quanto mais Pokémon tiver, né, o seu adversário, mais dano você vai ter. Aí é onde entra o Dusknore. Porque o Dusknore tem a habilidade da Mão Safadinha. Porque antes... Durante o seu turno, antes de atacar, galera, você pode mover uma card... Da forma que você quiser. Um marcador de dano de um Pokémon do seu adversário para outro Pokémon. Então, como você vai distribuir dano, né, você pode, ao mesmo tempo, pegar o Dusknore e colocar... E matar algum Pokémon, tá ligado? Você vai ter muito dano para você trabalhar. É mais ou menos isso, beleza? Então, é muito fácil, cara. E é muito massa também esse combo. Agora, o Mewtwo, galera, é questão de desespero. Se tiver ali para ganhar jogo, ou se tiver para segurar jogo e tudo mais, o Double End aqui também entra no Mewtwo, beleza? Então, como vocês viram, galera, você vai utilizar a habilidade do Flygon e do Dusknore. Você não vai atacar com eles. E o Acelco vai atacar junto com o Mewtwo. Agora, galera, porque agora vamos aos itens, né? Como não tem o Tropical Beach, galera, eu coloquei duas bicicletas para dar uma fortalecida, tá? Na agilidade do seu deck. Bom, agora, a Pokéball de nível, você vai trazer o Shelmet, você vai trazer o Acelgor, né, que tem 90 de vida aqui. Porque quem não sabe, a Pokéball de nível traz Pokémons de 90 de vida para baixo, tá? Você pode até trazer também aqui o Vibrava, se for o caso, tá? Mas, galera, a gente utiliza um Vibrava porque nós já temos dois tipos de Pokémon Estágio 2. Então, a gente coloca um Vibrava aqui por causa do Evossoda, né? O Evossoda já evolui, no caso, o Trampish. Então, aí fica legal porque quando aparece o Flygon, você só evolui, sem usar Harry Kane. Então, o Harry Kane seria para o Dusknore, né? Ou então para o Flygon. Mas tá aqui. Galera, é interessante deixar o Vibrava, não tira ele, não. Bom, o que acontece agora também, galera? Dar os Machines é aleatório. Você vai descartar com os cartas de mão para trazer uma Trainer da sua filha de descarte. Então, você vai trazer de acordo com o que você tem nessa cidade. O Martelo, né? O Martelo Avançado para você tentar ali controlar o jogo. O Palped para você trazer dois suportes para a sua mão, né? Do seu deck para a sua mão. Então, é bacana isso para caramba, tá? Caso você fique, tipo, zicado com o suporte, que já aconteceu comigo. Apenas dois, galera. Apenas duas Max Potions aqui. Por quê? Porque o Flygon, galera, vai tomar dano. Se ele vai ser seu Pokémon Ativer, ele vai ficar tomando dano, certo? Beleza, tudo bem. Então, como você não ataca com ele, você não vai colocar nenhuma energia nele. Então, nada, né? Nada, como se diz? Impede de você usar Max Potion, ok? Então, usa Max Potion apenas no Flygon, galera. Ou então no Dusk, na hora também, né? Bom, enfim. Deixa eu ver. O Sacred Ash para você voltar cinco Pokémons. Se dá sua filha de descarte para o seu deck, se for assim necessário. Mega Fone do Capetinha para você, né? Fazer a destruição. E, galera. Switch também para você trocar, no caso. Vamos supor que o Flygon está na frente e o Asagor está no banco. Usa Switch e aí o Asagor bate, aí traz o Flygon na frente e assim vai. E as Fruit Stone, galera, seria para quê? Deixa o Fruit Stone sempre, sempre no Flygon. Por quê? Quando o Asagor bate, aí o Flygon entra na frente. Vamos supor que no outro turno você já tem o outro Asagor no banco. Aí você faz o recuo, bate com o Asagor, já deixa o Flygon na frente novamente. Porque o Asagor sempre vai conseguir recuar, sem custo algum. Suporte, galera. Você já sabe o que eles fazem. E é isso aí, galera. O Trabal também, mas você sabe o que faz. Beleza? Bom, galera. Essa aqui é a estratégia do deck, certo? Muito cuidado com o Iveltal e tudo mais, porque o Dusk North tem fraqueza contra a Dark. Então, lembre-se disso, tá bom? Agora o Restante está tranquilo. Galera, vai isso aí. Chega de papo, chega de decklist, chega de estratégia aqui. E vamos ver como é que esse deckzinho vai resolver. Então, Letters Doble, vamos para a batalha, velho. E que começa a batalha Pokémon, galera. Vamos nessa aí, velho. Vamos ver se a gente vai começar lá com o Pokémon inicial que eu estava precisando. Vamos ver quem vai começar a jogar. Espero que eu comece. Beleza, vamos começar. Caramba, velho. Oh, beleza. Começamos com os dois principais, velho. Deixa eu pôr um foninho aqui do ouvido que eu esqueci, velho. Eu esqueci de pôr um foninho. Galera, nossa mão está excelente e boa, cara. Vamos lá. Começando, então, aqui já com o... Ah, velho, vou colocar o Shell Match na frente, já que eu tenho a Double Energy ali, tá ligado? É. É, vou colocar ele mesmo, galera. Então, ó. Shell Match na frente e o paradinho atrás, já que não tem Switch aqui, né? Mas tem uma Flutstone, tá? Não sei como é que é, velho. Já está uma susta. Vamos lá. Vou colocar o... Galera, como é que eu jogo? Trapente. Trapente. Dusko. Ok, Dusko. Chega mais gol. Bom, galera. Ahn... Oh, velho. Agora tem Switch. Olha só. Minha mão veio perfeita. Vamos ver. Perfeita mesmo se quando a gente utilizar a N aqui, né? A parada resolver. Vamos lá. Vou colocar já a Flutstone aqui pra adiantar. E... Carambolas. Ai, ai. Bom, a nossa mão aqui já não tem muita coisa. Então, galera. Suporte do turno. N. Oh, beleza. Vem o acel. Meu Harry Kane veio tudo. Ah, que maravilha, velho. Não usa ele, seu viado. Que é o Twine Power. Galera, se ele usar N, eu vou ficar putinho demais. O Red Card também. Ok? Eu já esperava que ele pudesse fazer isso aí. Bom, galera. Perfeito. Nossa mão tá massa. Não! Tava massa. Não tá mais. Bom, pelo menos... Não, não acredito. Não acredito. Porra, ele tirou nosso... Nossa, velho. Nossa mão tava tão dele. Ah, mas eu vou ficar putinho. Eu vou ficar putinho. Bom, pelo menos tem um Evo Soda aqui, né, galera? Vamos colocar aqui mais uma Selgor. Não, mais um Shelmet. Vamos evoluir ali. Não vai adiantar porcaria nenhuma. Não vai mesmo. Peraí, peraí, peraí. Cancela. Não, agora não tem jeito mais. Ultra Ball. É, galera. Eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Vai lá, Selgor. Entra no jogo. Ok, vamos evoluir esse aqui. E, galera, no próximo turno... Ah, que bosta. Eu queria já colocar o Carinha na frente. Mas como ele não tem nenhum Pokémon evoluído, vale a pena ainda, cara. Eu vou colocar um na frente. E se eu não usar a N nem o Red Card... Cara, ele usou o Red Card e a N, velho. No mesmo turno que eu falei pra ele não fazer isso. Mas que bostinha. Tá, beleza. Vamos colocar um na frente aqui já. Ih, maravilha, velho. Uhul. Veio o N aqui. Cara, nós somos um lugar das piores. E que deck é esse que eu não conheço? Duskull, Quasar com os Pupkaboo. Cara, eu sei que tem um deckinho massa com esse Pupkaboo. A evolução dele, na verdade, né? Oh, beleza. Oh, massa demais. Não ter usado esse suporte aqui. Bom, vamos lá. Tá sussa, cara. O que ele pôs aqui? Energia? O Pupkaboo de N, vai dar pra trazer outro Duskull, acredito. Pupkaboo! Outro Pupkaboo. Ok. Ok, garoto. Estou te filmando, cara. Beleza. Nossa, o turno. Bom. Nossa, velho, olha só. A Selgor, cara. Que maravilha. Agora aqui... Ih, velho. Desfaz a ultimação aí, cara. Porque a gente precisa... Deixa eu ver aqui. Precisa colocar, cara. O bichinho evoluído aqui, tá ligado? Eu preciso descartar duas cartas. Eu vou ter que sacrificar o... O meu amiguinho aqui. O Aselgor, cara. Não tem jeito. Porque eu não posso sacrificar o N. Eu não tenho Double Energy, né? Então fechou. Vai lá. Ultra Ball. Manda embora o Max Posh. Manda embora você. Vamos trazer aqui o... Flygon. Entra em jogo. Bora nessa. Fechou. Entrou. Hurricane. Evolua, garoto. Já manda ver as suas habilidades. Beleza. E não. Ajudei até a mão do cara. Olha só. Cara, o Dusko. Eu não posso mandar embora o Dusko. O que eu posso fazer com o Dus Machine, velho? O Dus Machine... Eu tenho Pokébola de nível? Aqui não tenho, né? Porra, uma Poké... Opa, peraí. Peraí. Cancela, cancela. Pokébola de nível seria muito bom agora, velho. A não ser que eu traga aqui. Deixa eu ver. Você tem quantos? 60? Ah, não, cara. Morreu. Morreu, morreu. Já morreu ali, ó. Vamos sacrificar o Dusko. O Dusko na Oriente Skyla. Vamos trazer o Asselgor. Ok. É... Só que eu acabei de perceber uma coisa. Eu não consigo fazer o recuo. Que bosta. Tá. Enquanto isso, vai lá. Fica lá. Já tem três, tá vendo, galera? Mas tá massa, galera. A gente ainda tem a carta que a gente volta Pokémons pro... Pro... Eu tenho o Ash, né? O Ash... Alguma coisa. Esqueci o nome. Sacred Ash. Exatamente. Aí, com certeza, já vou voltar aqui os Dusknore e o Asselhor. Ok. Pokébola de nível e outro Pumkabu. Beleza. Mais um dano. Quando o Dusknore entrar em jogo, vai ser só a Piruleira. Ó. O bacana do Pumkabu... E ele vai evoluir, né? Acredito que ele vai. Evoluiu. Não. Buscou, né? Agora vai evoluir. Ok. O que que isso faz aqui? Coloca dois marcadores de danos em cada um dos seus Pokémons oponentes. Bicho! É o meu... É o meu apelativo, tá ligado? E o Pumkabu coloca contadores de danos em ambos os Pokémons ativos. Até o PS restante ficar com menos de 10. Enzga! Ele vai... Puts! Vai deixar o meu... O meu Flygon com 1. É isso? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso que eu notei, tá ligado? Vamos ver. Pô, mas se for isso, é muito roubado, né? Esse Gorgat. Com duas energias ele já faz isso. Outra, outra ball. É... Meu Deus. Cara, eu preciso de suporte no próximo turno. Qualquer um! Ok? Uh, tô preocupadinho. Vamos lá. My turn. Não, ele bateu com dois. Tá mal. Ah, beleza! Fruit Stone, galera. Show de bola. Bom, colocando o Fruit Stone aqui. Vamos fazer... O recuo. Vamos levar o... A Selva pra frente. E aquele negócio. A gente bate. Cinquentão. Volta tudo pro deck. E aí a parada entra na frente e todo mundo toma mais um. E... Caramba. Se o Aserga... Se o Dusk não entrar em jogo, aí fica bacana, né? Só que ainda assim não dá. Eu preciso descartar duas cartas na mão e trazer uma trainer, né? É... Isso. Uma trainer. Então eu posso buscar aqui o outro N, né? O Dawson Machine. Nossa, eu preciso colocar mais duas cartas na minha mão. Tá. Mandou embora o Fruit Stone. Não tem problema. Ok. Ah, resolviado. Meu Dawson Machine voltou pro deck. Você tava safadinho, velho. Vamos lá. Mas ainda assim, velho. Putz. É muito dano pra eles. Vamos ter fé, galera. Vamos ter fé. Ok. Colocou uma energia, provavelmente. Ih, morreu. Shelmet. Não, velho. Eu preciso disso. Comprei o Shelmet. Ah, não. Eu preciso muito. Ah, não. Harry Candy não, cara. Caralho. Passou o turno. Olha lá. Cinquentinha de dano todo mundo aí. Bom, mais um pouquinho ali, galera. Já dava pra matar qualquer Pokémon se o Duskner não estivesse em jogo. Mas vocês podem ver que mesmo eu ter mandado o Duskner pra pilha de Skart, não fez diferença nenhuma. Porque não veio nenhum suporte, nem nada, né? Que pudesse me ajudar aqui. Ok. My turn. Todo mundo tomou mais 10. É isso aí, garoto. Até que enfim. Pokémon de nível. Oh, yeah, velho. Cara, Pokémon de nível. O que eu penso com isso aqui seria saber o quê? Trazer isso aqui, ó. Trazer a Selva. Com certeza. Vai lá, Selva. Entra em jogo. Tem o N e Juniper, né? Juniper com certeza no próximo turno. Agora, se esse meu amigão aqui morrer, ele vai colocar aqui... Quando seu Pokémon Flact for na coteada... Ah, não. Então, não vou nem usar esse... Esse... O megafone do capetinho agora, não. Vai lá. Bom, um já foi embora, que vocês podem ver ali, ó. Cara, esse deck é muito animal, velho. É muito animal. Vamos lá. Se o Duskner já estivesse em jogo, mano, já era GG pro cara. Mas o... Só o Flygon sozinho ali vai dar conta do recado. Vamos lá. Ok, Mewtwo entrou em jogo. Se não tiver Double... Pfff. Pudeu. Que isso? Ei! Por que que meu bichinho foi pro lá? Ah, tá. Tá certo. Ele usou o ataque dele. É porque deu... Deu bug. Bag. Deu bug, né? Aí eu fiquei bem perdido. Vamos lá. Colocando ele de volta aqui. Vamos usar o Mega... Né? O Fonão lá da vida. Ai, cara. Precisa de Tandemar Harry King agora. Deixa eu ver. Eu tenho três, né? Não tem nenhuma aqui no meu deck. Nenhum Flygon aqui. Cara, vai ter que ser Juniper. Não tem jeito, não. Ok. Ah, que maravilha. Como eu queria agora, galera. Uma... Um Switch, né? Deixa eu ver. Fruitstone. Ah, o Duskner aqui vai dar conta do recado. Com certeza. Deixa eu ver. Esse aqui falta apenas... Ó, o que que acontece, galera? Ele vai tomar um de dano. Aí no próximo turno ele toma também. Então é melhor eu curar esse aqui. É. É melhor eu curar esse aqui. Cura. Essa sentinha. Ai, ai. Eu posso usar esse aqui. Né? Com certeza. Eu posso... Voltar, galera. Algum item aqui pra minha mão. Tá? Mas eu ainda tô pensando em qual é o melhor. Porque se eu tivesse... Ah... O Hurricane, eu traria o Flygon. Se eu tivesse... O Flygon, eu trazeria Hurricane. E assim vai. Bom, mas aí não dá, né? De qualquer forma, galera. Vamos colocar uma Double End aqui já. O que eu posso... O que eu poderia fazer, galera, pra tentar ganhar o jogo logo... Seria... É... Seria matar esse Pokémon aqui, né? E todos os danos desses aqui já... Né? Começar a aparecer. Mas mesmo assim... Eu prefiro... Esperar. Calma, calma, calma. Que eu tô pensando, Jô. Calma. Você tá muito apressadinho. Eu tô com medo de ele usar N, cara. Vou colocar aqui. Vai. Vamos colocar logo Double End. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Vai. Passa. Ok. Todo mundo domou um aí. O que eu poderia fazer com o Dose Machine, galera, também, era buscar o Dusknoar. Não, o Dusknoar, na verdade, né? Pegar aqui uma Pokébola de nível, trazer o Dusknoar. Pra usar Juniper no próximo turno e tentar trazer o Dusknoar e tentar finalizar matando o Mewtwo. Mas... Vamos ver. Conforme for, eu faço isso no próximo. Venenou. Tô dormindo. Vai colocar 20 em algum Pokémon. Não mato o meu negócio. Ok. Vai querer colocar mais uma energia ali no Mewtwo quando esse aqui morrer. É. Ele vai passar o turno e vai morrer. Vai atacar, na verdade, ele vai morrer. Ainda bem que ele não consegue matar nenhum dos Pokémons. Só que, galera, eu vou trazer agora... Eu vou usar o meu Dose Machine. Aí, morreu. Ele vai trazer o Mewtwo pra frente, com certeza, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Traz o Mewtwozinho. Traz o Mewtwo, vai. Traz aí, Joe. Tá escolhendo ainda. Enquanto isso, eu vou pensando aqui, galera. Ok. Realmente. Ih, matei o outro também junto já. Falta só o Mewtwo. Que da hora, galera. Bom. Acordei... Ei, o Flygon morreu. Puta, pariu. Agora eu fiquei preocupado. Bom. Levar o Ocelga pra frente, galera. E é o seguinte. Nós precisamos do... Nossa, mano. Agora o negócio complicou. Galera, é o seguinte. Eu já vou colocar aqui, ó. Eu posso trazer o Dose Machine. Eu posso colocar outro Flygon agora, galera. Nesse exato momento, tá? Posso fazer isso. E ir no próximo turno, bater mais 100. Só que o que acontece, galera? Eu tenho aqui uma Double Energy, tá? Da qual eu posso buscar a Pokébola de nível. E ainda assim, bata-se a Selgor. E outro Selgor entra em jogo já batendo também, entendeu? Eu posso fazer isso. Então o que acontece? 100 em 100. 120 em 150, cara. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou pegar uma Pokébola de nível aqui. Espero que eu tenha outro Selgor aqui. Shelmatch, na verdade. Shelmatch. Isso. Beleza, eu tenho. Colocando aqui. Fechou. Não consigo evoluir agora, galera. Então o que acontece? Vamos deixar o bichinho dormindo aí, vai. 50 envenenou, dormiu. Ok. O Shelmatch entra em jogo. Se ele não usar Red Card nem N, eu tô feliz. Porque aí o Selgor e a Double N entram em jogo. E já bato de novo. E aí ele vai pra mais 60 de dano. O Double N não usa N, cara. Pelo amor de Deus. Bom, mesmo que ele traga outro Pokémon agora, não vai adiantar, né? Olha que safado. Ah, mas mesmo assim... Aí, beleza. Dormir. Mesmo que a gente esteja dormindo, na evolução a gente perde a condição especial. Esse jogo tá muito bom pra gente. Ok. Aê! Beleza. Usou o Cicamore, velho. Que massa. Agora, mesmo que ele use Lissandre, por exemplo, né? Eu posso usar o Dose Machine e trazer a Flutstone, Switch, alguma coisa. Mas como ele tá envenenado, ele não vai querer tirar, usar a Lissandre, né, mano? Com certeza não. Vamos ver, cara. Vamos ver o que que vai dar. Tô muito ansioso pra ver se quer... Aê! Beleza. Passou. Meu Pokémon continua dormindo. Ele deve ter, né, ficado alegre. Ah, não. Na verdade, o dele... Ah, enfim. O meu tá dormindo. Ele deve ter ficado alegre e tudo mais. Só que, olha só, galera. Evolução. Perdi a condição especial. Double. A gente tira essa Double também dele. O cara fica pelado, tá ligado? É... Vamos mandar duas embora. Ô, caralho. Não, não, não. Cance... Ah, dá na mesma, né, galera? Dá na mesma. Não. Eu ia trazer alguma coisa pra evoluir, mas, cara... Juniper, então. A não ser que eu tenha alguma coisa aqui do tipo... É... Deixa eu ver. O que que eu posso trazer aqui, galera? Que poderia me ajudar? Eu acho que nada, né? Ah, galera. Que massa. Tem o Evossoda. Tem o Evossoda, mano. Então, pera aí. Vamos lá. Colocando aqui. Vamos trazer aqui pra mão. Evossoda. E aí, eu... Cara, eu tô fazendo isso aqui de ganância, tá ligado? Porque não tem precisão disso. Não tem precisão, é ótimo. Não tem necessidade disso. Mas vamos lá. Cycle. Ah, que da hora, velho. O que que veio aqui, galera? Flygon. Então, vai lá. Cinco eitão. E dormiu de novo. Galera, é aquele negócio, ó. Ele tá com 160. Quando ele passa o turno, o New 2 dele morre, tá? E nem precisou, como eu falei pra vocês. Entendeu? Fazer o que eu fiz. Mas... Eu queria mostrar pra vocês que realmente dá pra ganhar de qualquer jeito, sabe? Mesmo que ele use aqui... Ah, cara. Tem aquele suporte, né? Que é o... Center Pokémon lá, que eu esqueci. Vai tentar envenenar ainda. Ok. Mas no próximo turno, eu evoluo de qualquer jeito. Mas ele vai passar, ele vai morrer. Bom, o que salvaria ele nesse momento, galera, seria um Pokémon no Bank e Switch, tá? Mas o que que acontece? No próximo turno, eu evoluo, né? E a coabilidade do Flygon, de qualquer forma, ele dá mais um aqui, né? E aí, mataria. Mas uma solução também dele seria o Pokémon Center lá, que cura 60 de dano e tira qualquer condição especial. Isso daria mais tempo pro Mewtwo. O que que ele tá buscando com o Dawson Machine? Que tá cuidando do medo aqui. Nossa! Ele já usou praticamente tudo que ele tem. Ele tem só 6 cartas no deck. O que que ele vai trazer com... O que que ele vai tentar com o Dawson Machine? Ele vai tentar trazer um Enel, então uma... Um Red Card pra ferrar minha mão. Mas, cara, você perdeu o jogo de qualquer jeito, não é possível. Será que eu tô perdendo alguma coisa que ele... Não, cara, só tem Pokémon, só tem item aqui que não salvaria ele aqui. Não, tá fechou, velho, fechou. Pokéball de nível. End. Aí, o que que eu falei pra vocês? Double End ainda. Vamos ver. Tomara que não apareça nenhuma carta aqui, né? Que salve ele agora. Super Bastão. Não vai isso, não salva ele. E passou o turno e, né? Acabou. Eu acho que ele não passou o turno, não. Eu acho que ele concedeu, né, galera? E a roleta, vamos ver quem vai dar. Presentinho! Ah, quase presentinho. 3 pontinhos, 6 pontinhos. Galera, nós ganhamos o jogo praticamente só causando dano com a Selgor, galera. E, né, assim, de ataque, na verdade. Mas dano com o Flygon tá louco, velho. E a gente acabou que nem utilizou, né, o Dusk não na parada, velho. Que foda, mano. Muito foda. Galera, então esse é o deck que eu queria mostrar pra vocês. Um deck super foda, como eu falei pra vocês. Que eu vi lá pelo The Top Cut. Eu achei muito interessante o deck. Se não me engano, ele foi um dos campeões lá na China, em Hong Kong. Pelo menos no Oriente lá, tá ligado? Ele foi campeão de alguns torneios lá. E, cara, esse deck é um deck muito barato de montar, vocês podem ver. Mas o que me deixa muito chateado é o Dusknor, né, que logo, logo vai sair. Então esse Sinister Hand, né, a mão safadinha, logo vai tá fora do jogo, né. Mas vocês podem ver que, de qualquer forma, a gente conseguiu ganhar esse jogo aqui sem o Dusknor. E o Mewtwo nem entrou em jogo também, galera. Olha só, ganhamos o jogo só com a Selgor e o Flygon, galera. Muito foda, beleza? Galera, deixa no comentário o que vocês acharam do deck. Sugestões para alteração do deck é sempre bem-vindo. Então coloca no comentário e eu, né, sugiro que vocês montem esse deck aqui, nesse caso possível. E também, no caso ali, experimenta ele, joga. E depois vem aqui no comentário falar pra mim o que você achou desse deck, combinado? Bom, galera, então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Já deixou seu like favorito pra ajudar tanto na divulgação quanto na avaliação. E, galera, né, deixa no comentário mais alguma coisa que vocês queiram. Qualquer coisa é sempre bem-vindo. E se você é novo aqui no canal, cara, gosta de Pokémon, card game, game de geral, se inscreva no canal e faça parte da família épica que é a League of Shadows. E falando também, família League of Shadows, participe do nosso grupo de Pokémon TCG no Facebook. Manda seu invite que os moderadores te aceitam. E aí você também fortalece ainda mais a questão da ser membro, né, da nossa família League of Shadows. Bom, galera, então é isso. Vou nessa, um grande abraço pra vocês. Fiquem na paz. Fala de mim e pros seus amigos, porque... Fala de nós, porque... We are League of Shadows. Valeu, galera, um grande abraço e... Ué! Legal que ele tá jogando pra... Ah, beleza, vai. Aê, justa, só o rio que tá fora. Bora, bora, bora. Ó, bora. Corre! Ei, eu atirei no seu link. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, morrer. Por que eu atirei no seu link, galera? Valeu? Ah, morri também. Era pra virar na policial e eu direi de suas fotos. Segui isso que é o meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.